Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Aqui você mata a saudade! Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Não existe neste mundo ninguém mais feliz quando estou perto de você Sim, meu amor, você é tudo que eu sempre quis Nunca irei fazer você sofrer porque... Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Não existe neste mundo ninguém mais feliz quando estou perto de você Sim, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Não existe neste mundo ninguém mais feliz quando estou perto de você Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Ei, meu bem, meu amor é seu de mais ninguém Obrigado.